Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim, Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Irmãos, o que é que Paulo está querendo mostrar aqui para a igreja de Coríntios? Quando Cristo vai para a cruz, o que é que acontece ali? Deus vai pegar todos os nossos pecados, diga comigo, Deus pega os nossos pecados e imputa em Cristo. Então na cruz Deus pegou todos os nossos pecados e colocou em Jesus. Só que Paulo continua dizendo, que da mesma forma, que Deus pegou todos os nossos pecados e colocou em Jesus. Deus pegou a justiça que estava em Cristo e colocou em nós. Religioso é difícil entender isso, irmão. Porque o religioso até hoje, mesmo vivendo no tempo da graça, ele acha que para ele ser abençoado é no mérito dele, é no favor dele. Mas quando a gente aprende que na cruz, Cristo se tornou nosso representante, diga assim comigo, Cristo se tornou o meu representante. A história é dividida entre Éden e cruz. Quando Adão peca no Éden, toda a humanidade peca com Adão. Então antes da cruz, quem te representava não era Abraão. Antes da cruz, quem te representava não era Davi. Antes da cruz, quem te apresentava não era Moisés. Antes da cruz, quem nos representava era Adão. É por isso que Paulo fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Então antes da cruz, nós éramos representados por Adão. Então você se tornou um pecador, nós éramos pecadores. Não é porque a gente pecou. Não é porque a gente falhou. Quando Adão peca, toda a humanidade peca com Adão. Quando Adão cai, toda a humanidade cai com Adão. Só que glória a Deus que a história continua. Porque Cristo vai na cruz. Então quando Cristo morre e ressuscita, se em Adão a humanidade estava caída, em Cristo a humanidade está de pé. Se em Adão a humanidade foi destruída, arruinada pelo pecado, na cruz nós somos justificados e restaurados para a glória de Deus. Diga assim para o teu irmão. Você tem um representante. Diga aí, tudo o que você recebe hoje, não é por causa da tua bondade. Não é por causa da tua justiça. Não é por causa da tua obediência. Diga, por causa da obediência de Cristo, nós somos abençoados. Por causa da morte de Cristo, nós recebemos vida. Você pode adorar. Primeiro, Cristo se tornou nosso representante. E quando Cristo se tornou nosso representante, Cristo nos tirou, diga-se comigo, Cristo me tirou do império das trevas e me levou para o seu reino de luz. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Isso é libertador, irmão. Isso é libertador. Isso é libertador, irmão. Quando você entende que não é na sua justiça, é no que ele fez. Diabo não te acusa, não, irmão. Diabo não tem peso para ficar te oprimindo, não. Colossenses 1, 13. Olha o que a Bíblia diz. E ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado filho. Então, antes da cruz, nós estávamos no reino de trevas. Sim ou não? Então, depois da cruz, Cristo nos levou para o seu reino de... Você já aceitou Jesus? Você está no reino de trevas. Você está no reino de luz. Então, é por isso que você vai romper. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. É por isso que você vai romper. Não, é por isso que você já está rompendo. É por isso que você vai continuar rompendo. Pregador, por quê? Irmão, no reino das trevas tinha enfermidade. No reino das trevas tinha derrota. No reino das trevas tinha miséria. Agora, você está no reino de... No reino de luz. No reino de Deus. Tem derrota? Você já é vencedor, meu irmão? Hoje eu fui fazer uma entrega, irmãos. Hoje eu fiquei o dia todo em cima de moto fazendo entrega. Porque, graças a Deus, Jesus me deu duas lojas. Aí eu fui fazer uma entrega para um amigo meu. Aí ele falou bem assim, é, pastor Jorge, você está ficando rico, né? Aí eu falei bem assim, ô, Varo, eu não estou ficando rico, não. Eu já sou. Para que eu vou querer me esforçar para ser uma coisa que eu já sou? Não, você não entendeu. Não. para que você está se esforçando para ser o que você já é no Espírito, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse reino de luz, você não vai ser, você já é. Você já é. Já está tudo pronto. Já está tudo preparado. Agora, o que a gente tem que fazer é andar em direção àquilo que Deus já preparou. Esse dia, pastor Lázaro, apóstolo, eu estava no monte orando com a minha esposa. Aí Deus falou bem assim comigo, observe as aves do céu. Aí eu observei. Aleluia. Aí Deus falou bem assim comigo, as aves do céu, quando elas acordam pela manhã, elas têm que fazer o alpiste delas. Elas têm que fazer a comida delas. Aí Deus falou assim comigo, já está tudo pronto. Já está tudo preparado. A única coisa que elas têm que fazer é voar em direção àquilo que eu já preparei para elas. Aí Deus falou bem assim comigo, meu filho, assim também é na sua vida. Já está tudo pronto. Já está tudo preparado. agora a única coisa que você tem que fazer é caminhar em direção àquilo que já está preparado. Bata na mão desse crente e diga assim para ele, já está pronto, já está preparado. Pega na mão desse crente, pega assim. Diga assim, nessa conferência, Deus está te ensinando que a casa própria já está pronta. O carro do ano já está pronto. O que você precisa já está pronto. Diga, a única coisa que vai acontecer é que Deus vai te dar uma direção para você caminhar em direção ao que está pronto. quem pode adorar? Quem pode adorar? Vai dar carreira não, Amanda? Já está pronto, gente. Já está pronto. só que a gente ficou o tempo todo, né? Eu tenho que orar. Mas eu aprendi esse dia que oração não é para você receber a vitória, não, irmão. Jejum não é para você receber a vitória, não, irmão. Não se escandaliza, não. Vou te explicar melhor. Espera aí, eu vou desenhar para você poder entender. Se já está tudo pronto, já está tudo preparado, então por que que eu tenho que orar? Então por que que eu tenho que jejuar? A oração e o jejum vai tornar o meu espírito sensível para ouvir a voz de Deus. Nós somos divididos em três partes. Você não é corpo, alma e espírito. Você é espírito, alma e corpo. Inverte esse negócio de corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. A parte que Deus comunica com você não é na sua carne. A parte que Deus comunica com você não é na sua alma. nessas emoções agitadas. A parte que Deus comunica conosco é no nosso espírito. Então a oração e o jejum e a leitura da palavra é para tornar o nosso espírito sensível. Para arei calamashura candaraba. Entender qual é a direção, qual é a orientação de Deus para a sua vida. porque tudo está pronto. O que está faltando é só você entender qual é a direção de Deus para a sua vida. E eu vim aqui como profeta essa noite para dizer nessa conferência, quem pega levanta a mão para me ver. Oh glória, apóstolo, o espírito de Deus está me dizendo que Ele está dando direções para crentes aqui essa noite. Oh glória, projeto grande está sendo entregue para crentes aqui essa noite. Coisas grandes estão sendo entregues para crentes aqui essa noite. O que você precisa é só de uma direção e nessa conferência a direção que você precisa chegou. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Primeiro, diga assim comigo, primeiro, Cristo é o meu representante. Segundo, já está tudo pronto, já está tudo preparado, porque eu estou nesse reino de luz. Agora a terceira verdade para me encerrar. Cristo é o nosso representante, nós estamos no seu reino de luz e olha que verdade poderosa para você romper ainda mais. Você sabia que você tem Deus morando aí dentro de você? E por que você tem Deus morando aí junto com você? Você é um com Ele. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 16, 17. 1 Coríntios 1 Coríntios 1 Coríntios 16, 17. Irmãos, eu acho que eu coloquei a referência errada, mas a referência para esse texto Qualquer? Está na visão, hein, varão? Glória a Deus, hein? Obrigado. É 1 Coríntios? 3, 16, 17. Vamos lá, gente. 1 Coríntios 1 Coríntios 1 Coríntios 1 Coríntios 16, 17. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em Diga-se comigo Lei e Graça Diga bem alto No Antigo Testamento Na época da lei Os homens de Deus do passado Digo, os homens de Deus do passado Eles não tinham o Espírito morando neles Eles tinham o Espírito visitando eles O que que acontecia no Antigo Testamento? Somente três classes de pessoas que recebiam a visita do Espírito Santo Reis Profetas e Sacerdotes Quando Deus queria operar alguma coisa aqui na terra Ele visitava essa pessoa com seu Espírito realizava a missão que tinha que ser realizada e subia Então vamos lá Elias era do Antigo ou do Novo Testamento? Então Elias não tinha o Espírito morando nele Elias só tinha o Espírito visitando Moisés era do Antigo ou do Novo? Então Moisés não tinha o Espírito morando nele Moisés só tinha o Espírito visitando Davi era do Antigo ou do Novo? Então Davi só tinha o Espírito visitando ele e nós somos do Novo ou do Velho? Então no Novo nós não temos o Espírito visitando nós temos o Espírito morando peraí se Elias fez o que fez só com o Espírito visitando se Moisés fez o que fez só com o Espírito visitando agora imagina eu imagina você com o Espírito Santo morando em você levanta a mão para adorar levanta a mão aposta abraça o aposta ali mundial abraça o aposta cara vocês vão explodir aqui nesse lugar porque essa galera toda do Antigo Testamento fez o que fez só com o Espírito visitando imagina essa comunidade repleta de gente sendo casa e morada do Espírito Santo faz favor sobe aqui para o altar seis dois para a gente encerrar obrigado também pastor faz favor sobe aqui vocês vão entender chega mais para cá falece para o teu irmão você não rompe se você não quiser fala como você não vai romper tendo Deus morando aí dentro cara gente isso é a questão da ficha cair gente a gente tem Deus morando aqui dentro cara você acha que é o diabo e outra coisa quando Cristo morreu ressuscitou a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo deixa eu te falar uma coisa Cristo está acima de potestades e principados então quando Cristo ressuscitou Cristo pegou a sua igreja e colocou a sua igreja acima da pombagira acima do tranca rua acima da potestade acima do principado Deus te chamou para reinar só que você precisa entender isso o pastor aqui é Moisés o Lázaro é Elias e o apóstolo é Davi nós somos a igreja que vai subir para o arrebatamento amém e eu prometi que a gente não vai ver a morte não vai subir em vida em nome de Jesus eu já vi crente falar bem assim igreja eu já vi crente falar bem assim quer ver eu já vi crente falar bem assim quer ver quando eu chegar no céu eu quero dar um abraço em Moisés quem já ouviu isso? você já falou né? não eu quero falar Moisés Moisés você é o cara Moisés ô Moisés como eu queria te conhecer Moisés Moisés como que foi abrir o mar vermelho Moisés você está doido Moisés eu era seu fã aí eu já vejo quando eu chegar no céu eu quero eu quero dar um abraço em Elias falei Elias como que foi Elias você bateu de frente com aquela Jezabel cheia de capeta de demônio rapaz Elias Elias você é doido cara você falou que não ia chover e não choveu Elias aí já tem outros que é doido para conhecer o Davi né? não Davi não Davi você não existe não Davi Davi como que eu esperava esse momento Davi Davi como que foi derrubar o gigante derrubar o gigante uma pedrinha não Davi não Davi você não existe não você não existe não aí aí eu fico imaginando Moisés Elias e Davi fuxicando vai fica fuxicando vocês três olha pra cá isso aqui é o crente que vai pro céu aí eu daqui ó coçando a minha cabeça eu coçando a minha cabeça o que que eles estão será por causa de que que eles estão fuxicando ali vou perguntar a eles eu vou perguntar vou perguntar a eles eu que queria saber vai vai fuxica eu vou eu vou perguntar o Moisés o Elias o Davi desculpa não vi que você estava conversando mas por que que você estava conversando e rindo de mim ainda por que nós estamos querendo saber como é que é viver na terra e ter o céu dentro de você Pega na mão desse crente, pega Diga assim pra ele, meu irmão É tempo de romper Nada vai te parar O céu tá aí dentro Quem crê, dá um pulo da cadeira Alabaxi na candarábia Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Deixa pegar Levanta as duas mãos pro céu Fecha os teus olhos Sabe por que que eu fiz essa ilustração? Por que Elias? Por que Moisés? Por que Davi? Todos eles morreram Na esperança De viver O que eu e você Estamos vivendo hoje Porque no Antigo Testamento Tudo era uma sombra Da realidade Que nós estamos vivendo hoje Para com esse negócio de achar Que crente só vai viver o céu Quando for pro céu O crente que tem Jesus Já começa a viver o céu Aqui Abra tua boca vai Abra tua boca vai Abra tua boca vai Receba o que o céu estava dando Receba o que o céu estava dando É tempo de romper É tempo de romper É tempo de romper É tempo de romper Uracala, Xandarabia Urabacala, Baxuri, Candaraba, Candarabia Nada vai te parar Nada vai te parar Nada 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 É tempo de romper É tempo de romper Abraça alguém que está do teu lado aí Pelo amor de Deus Começa a liberar Algo do céu Na vida dela E agora Começa a liberar Algo do céu Na vida dela E agora Daqui a 5 minutos Eu vou entregar esse microfone Começa a liberar Algo do céu Sobre a vida dela E agora Começa a liberar Algo do céu Sobre a vida dela E agora Você não veio aqui Pra brincar Você não veio aqui Pra passear Você não veio aqui De brincar De fazer conferência o diabo quer te parar o diabo quer nos travar mas em nome de Jesus nós temos Deus morando, habitando dentro de nós é tempo de romper é tempo de avançar deixa eu ver quem crê 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 deixa eu ver vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai receba libertar a poder no teu nome Jesus pra curar libertar a poder no teu nome Jesus pra curar libertar a poder no teu nome Jesus pra curar o céu está aí dentro o céu está aí dentro eu vou vou eu vou até que o Senhor venha eu não vou descansar até que o Senhor venha eu vou gostar a minha vida diante do teu altar Diante do Teu altar Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Segura só um pouquinho pra mim Nesse mesmo espírito, continua adorando Só a mensagem do Evangelho salva Mas a mensagem do Evangelho, ela é completa E não aceite esse Evangelho de acusação Não aceite esse Evangelho que quer te colocar medo O Evangelho é boas notícias E esse Evangelho que te salva É o Evangelho que é a chave Pra destravar o que tem te travado Eu libero cura Sobre a sua vida Essa noite Eu libero provisões financeiras Sobre a sua vida Essa noite Eu libero salvação Na sua casa Essa noite Em nome de Jesus Entendendo Que a mensagem Que salva É a mensagem do Evangelho Nós estamos no Evangelho Nós estamos no reino de luz E pela fé Nós desfrutamos De tudo Que Cristo conquistou por nós no Calvário Eu não sei se vocês conhecem Essa canção É uma canção bem antiga E é agora que a gente vai conhecer A idade de muito crente Mas é uma verdade pra essa mensagem É uma verdade pra esse momento Tudo que Jesus conquistou na cruz Tudo que Jesus conquistou na cruz A capela Que bom que vocês sabem Pera aí, pera aí Pera aí Vocês não vão cantar essa canção de boca pra fora Vai ser uma declaração de fé Essa noite Vocês pegaram aí? O povo sabe Tudo que Jesus conquistou na cruz É seu nome É nosso e nosso Com a compreensão de fé Com a compreensão de fé O que Deus tem para nós Bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Bem maior é o que está em nós Declare isso, vamos lá Do que o que está no mundo Maior Maior é o que está em nós Declare isso, vamos Do que o que está Isso, vamos Aquilo que a sua boca diz tem poder A palavra de Deus diz lá em provérbios Que do fruto da nossa boca nós vamos comer Então começa a declarar nessa noite Maior é o que está em nós Vamos lá Do que o que está no mundo Bem maior Do que o que está no mundo Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança O que? Todas as bênçãos É o que? É nossa herança Toda a vida Todo o poder Tudo que Deus tem para Erga suas mãos e declare Para receber Nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós O que? Do que o que está no mundo Bem maior Do que o que está no mundo Maior Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Bem maior Do que o que está no mundo Suas vozes declare Maior é o que está em nós Suas vozes, vamos Isso vamos Comece a usar sua fé e começa a declarar isso nessa noite Num tempo onde nós temos sido tão afligido Aonde a nossa fé O tempo inteiro quer ser abatida Comece a liberar isso nessa noite Que maior é aquele que está em você Do que o que está no mundo Comece a declarar Nessa noite Que se o seu inimigo Ele vem por uma porta Se ele vem por um caminho Por sete caminhos Ele fugirá Aleluia O nosso Deus é maior Do que o que está Do que o que está no mundo Se você crer nisso Levanta sua mão lá em cima agora Isso, isso Aleluia Do que o que está no mundo 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 Obrigado.